Item 44, processo 48.500, 31.43.2005.83, proposta de alteração do parágrafo único do artigo 50 da norma de organização ANEL nº 1, revisada pela resolução normativa 273 de 2007. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Isso aqui ainda é uma proposta de audiência pública. Na 17ª reunião da diretoria de 2017, realizada em 2017, não deve ser em 2017. É, sim. Já fizemos tanta reunião assim esse ano. Hoje é a 24ª. Realizada em 2017, a diretoria deliberou sobre pedido de consideração interposto pela Abrade contra o disposto no artigo 10 da Resolução 488 de 2012, que estabeleceu as condições para a revisão dos planos de universalização. Isso aqui é o tipo do caso em que a determinação está sendo cumprida rapidamente. Nessa reunião, a diretoria determinou que a Secretaria-Geral sugerisse a alteração da norma organizacional 1, revisada pela resolução 273 de 2007, no sentido de alterar o disposto no parágrafo 1 do artigo 50, para que não se aplique ao pedido de reconsideração à vedação dos recursos administrativos e interposto contra ato normativo. Em 3 de 6, fui sorteado para relatar o processo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Na avaliação da Secretaria-Geral, o texto da norma já previa que fossem conhecidos os recursos de interposto contra ato normativo, de caráter geral e abstrato. Entretanto, tal entendimento era obtido por meio de leitura combinada dos artigos 43 e 50, que não estava sendo considerado no processo decisório da ANEL. Nesse sentido, como a via interpretativa não foi suficiente para garantir a efetividade da norma, a diretoria solicitou à SGE a alteração do parágrafo 1 do artigo 50, de forma da mais clareza a sua aplicação, que foi feita por meio da nota técnica 23 da SGE, da seguinte forma, a redação anterior do artigo 50 e do parágrafo 1, e como passou a ser a partir de agora. Como foi ver, a grande mudança é incluir depois da palavra recurso no parágrafo 1, exceto o disposto no inciso 4 do artigo 43 desta norma. Diante do exposto, o que consta do processo é listado, voto por instalar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 4 de 7 a 3 de 8, portanto, um mês, visando o código de subsídio de informações para o aperfeiçoamento da norma de organização 1, revisada pela resolução normativa 273 de 2007. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 4 de 7 a 3 de 8 de 2013, visando o colégio de subsídio de informações para o aperfeiçoamento da norma de organização 1, revisada pela resolução 273 de 2007. Próximo item. 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 Obrigado.